Fala galera do canal Magia Life Soft, iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no meu, no seu, no nosso canal. E o game de hoje é sobre a guerra do Afeganistão vs Talibã. Bora conferir um pouco do nosso game aí galera. Game muito dinâmico, top demais. E aguardem que abrirá a segunda parte, beleza? Você que ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos aqui do nosso canal. Vambora, vambora. Aquele sniper ali, tem um sniper ali, é nosso, é nosso. Tem um sniper ali. Ai, ai, ai. Tem um sniper ali. Isso porra. Eu fiquei na dúvida, eu achei que era o Xingu, mano. Vai no latão. Ai, 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 ai. Ai, ai, né. Eu già. Ai, ai. Isso é do... PM Seca. Fudeu de vez! Fui! Foi eu não, foi o Mutuca. Foi o Mutuca. O colega quer atirar em você, mano. Se cura aí, pô. Se cura aí. Eu não atirei porque eu fiquei na dúvida. Se cura aí que eu te curro. Se cura aí que eu te curro. Não, pô. Você pode usar duas ataduras. E agora, galera, pra me redimir com um amigo aí, apesar de não ter sido eu que efetuei o disparo, faça a segurança do mesmo para que ele possa efetuar a sua autocura e retornar para o game. Aí eu não atirei, mano, entendeu? Eu não atirei, não. Aí ele atirou. Se movimentar com cautela, silêncio e calma são os três passos fundamentais para alvejar o inimigo e não ser notado. E aí 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 E aí